A Comissão Europeia foi chamada a intervir sobre a decisão unilateral da Alemanha no fim de semana de reintroduzir controlos de fronteira para travar a Covid-19. Os vizinhos da Chequia estão contra pelo impacto que causa nos trabalhadores transfronteiriços e nas suas famílias. Susana Vintrova, presidente de uma associação checa de trabalhadores, questiona a duração da medida e o âmbito da aplicação e diz que as pessoas que têm de atravessar a fronteira para ir trabalhar precisam de ser esclarecidas. As regiões da Baviera e da Saxónia, na Alemanha, encerraram a fronteira no domingo à noite, exceto para os cidadãos que estejam de regresso ao país e para trabalhadores de profissões essenciais. A medida visa travar novos surtos de Covid-19 a partir de pessoas que cheguem da Chequia e da Áustria e que possam estar infetadas com estirpes mais contagiosas. O Comissário Europeu da Justiça disse no Twitter que está preocupado com decisões unilaterais e vai enviar uma carta a todos os Estados-membros. Na conferência de imprensa, segunda-feira, o porta-voz de Didier Reinders reiterou que as fronteiras internas da União Europeia devem manter-se abertas o máximo possível. Eu refutaria a noção de que a nossa reação é muito lenta. Estamos a falar de medidas que frequentemente são implementadas muito rapidamente. Estamos a acompanhar de perto todas estas questões. Estamos a monitorizar e em contacto com os governos dos Estados-membros. Volto a dizer que a nossa orientação é de decisões tomadas em conjunto. O Executivo Comunitário alerta que a livre circulação é regra no chamado espaço Schengen da União Europeia e que eventuais alterações devem sempre ser feitas em diálogo com os países vizinhos afetados.